Música Estamos aqui na Coab, os trabalhos de fiscalização estão acontecendo, da polícia militar, dos bombeiros, da vigilância sanitária, da Meio Ambiente de Defesa Civil, fazendo cumprir o decreto municipal que prevê a limitação do funcionamento dos EI, dos estabelecimentos, até às 22 horas, e o trabalho está sendo realizado aqui, né, sobre as forças de segurança atuando, fazendo cumprir o decreto. Obrigado.